Fala sério, Zola, você sabe que nós viemos do mesmo berço, né? Se tem alguma coisa que a gente sabe fazer é força, a outra que a gente não sabe fazer é navegar, né? Perdemos na navegação, rodamos, rodamos, saímos no mesmo lugar. Tentar pegar a bike agora e recuperar, e ir embora para o PC. 10, a prova está legal. Vamos, nós vamos chegar, nós vamos chegar lá. Samba de preto rei, o samba de preto rei, o samba de preto rei. Este samba que é misto de maracapu, é samba de preto rei, o samba de preto rei. Lá, lá, lá.